E fala pessoal da Black, estou aqui no Roblox pra fazer um, sei lá o que, um jogo muito legal que eu vou ter que entrar em um avião de guerra, metralhar os cara, pronto, vai, vai cara, vai embora, é isso, não quero ver o seu rosto aqui não, isso, vai embora. Aqui gente, esse daqui é o meu avião, vocês já sabem como pega, nossa, tipo já fui assim do nada, ó gente, é assim que funciona o jogo, você vai clicando na tela, você controla o seu avião aqui, ó, aqui tem o combustível, quantas bombas cabem, a conta de tiro e a vida do avião, exatamente, eu estou no time do Japão, esse Japão versus Estados Unidos, ô, toma mais cuidado aí, ô, nossa. Tá, e exatamente eu tenho que me proteger, e eu acho, nossa, véi, eu bati em alguma coisa que eu não sei o que é, eu só desci só pra metralhar e o que eu bati em um negócio lá, um mal esquisito, véi, nossa senhora, como é que tá a base? Decoa aí, meu jovem, Jesus, vai aí, entra aí você, que eu vou fazer o Paranoê aqui, eu vou fazer uns Paranoê, eu vou ir de topedo. Ai, que me matou, que me matou, ai, que raiva, gente, eu não tô conseguindo, não tô conseguindo me mexer daqui, ai meu Deus, se eu conseguir mexer eu daqui, pelo amor de Deus, eu agradeço a Deus. Ai, consegui, tá, agora tô indo pra ilha B, sei lá o que, tanto faz, aqui, ó, pera, metralha, ah, tá, aqui sai o tio, gente, ó, de boas, se eu clicar no B sai a bomba, mas eu não quero desperdiçar ela agora não, porque, eita, tem um submarino aqui, eu vou jogar uma bomba, ele é o que? Ah, era americano, nossa, graças a Deus, era um submarino americano, tem um caça ali, vamos, vamos, eita, véi, tá um pouquinho difícil só aqui, né? Véi, eu preciso aterrissar meu avião. Ah, véi, que avião mais chato é esse? Isso, véi, vou ter que decolar, vou ter que decolar, véi, vou ter que ir pra ilha C, pra, eh, pegar tudo outra vez, e não dá pra eu continuar voando aqui, sinceramente, estou sem muni... quase sem munição, é, vida, combustível, bombas, eu preciso ir pra ilha C, deixa eu ver. Gente, depois eu vou pegar um submarino, isso mesmo. Nossa, tô de boas aqui, de voando, véi, mal comecei o vídeo, os caras já começaram a me atacar, e eu mal desesperada aqui, gente, desculpa aí. Deixa eu ver. Ó, meu avião não tá de boas. Se eu conseguisse chegar um pouquinho mais pra lá... Ó, gente, ó, se você clicar em Control, você consegue aterrissar aqui, ó. Deixa eu clicar aqui, ó, Control, o avião para, aterrissa. Só que o meu jeito de aterrissar não é muito bom, não. Aqui, agora vai, vamos pra ilha B, porque eu quero dominar. Vai, gente, corre! Que submarino é esse? Dá cor azul, bem escuro. É do outro time, deixa eu ver, deixa eu ver se ele leva lá. Estranho, ele se escondeu bem quando eu tô passando. Não! O avião quebrou. Gente, o meu avião quebrou. Que triste, perdi um avião. Perdi um amigo. Um amigo fiel. Nossa. Aí, gente, ó, temos dois bombardeiros. Ó, temos aqui. Todos os aviões são bombardeiros. São. Uma é de bomba de torpedo, outra é bomba normal. E tem um que é esse daqui, que tá na minha frente, que é bomba... Que tem três bombas. Cabe uma metralhadora por trás. Esse avião é o mais seguro que tem no jogo. É, eu acho, né? E temos aqui um antiaéreo, ó. Parabéns pro antiaéreo, ó. É só fazer isso, ó. Peraí. Ligar no F que já atira. Que eu acho que F é de fire. Quer dizer, atira em inglês, eu acho. Não é. Deixa eu ver, vai, por favor. Eu quero pegar meu avião. Isso. Agora eu vou com esse avião pra vocês verem como é que ele é. Ó, tá vendo? Pode metralhar aqui por trás. Ninguém vai vir? Não? Tudo bem. Não cria ninguém mesmo. Vamos lá. Vamos voar. Deixa eu ver. Tem um navio aqui. E o pior é que o submarino... Você não sabe... Você não sabe se ele tá aqui por perto. Por quê? O submarino tá na água. E agora temos um problema aqui chamado... Navio de guerra que tá com... Deixa eu ver aqui. Deixa eu subir. Só peço pro antiaéreo não mirar em mim. Ah, não. Só eu pedi que o cara já tá mirando em mim. É triste, gente. É triste. Ah, velho. Toma aqui no miro. Ah, parabéns. Parabéns. Obrigado, mission antiaéreo. Obrigado por estragar mais um dia feliz. Obrigado. Agradeço. De nada. Não saia pra nada, você. Submarino idiota. Nossa. Aqui, agora vou ir de submarino só pra vingar. Vingar o que o povo fez. Vamos lá. Quero controlar meu submarino. Quem quiser vir ser um herói, vem. Pois tô nem aí. Vamos lá. Vamos sair, submarino. Vamos sair desse inferno. Ué, por que tá afundando? Não pedi pra afundar. Mas eu tenho aqui uma boa tática. Isso. Deixei ele no modo... Ele tá no modo coisinha lá. É automático. Agora irei descer. No quê? É pra descer. Aqui, ó. Vamos descer um pouquinho mais. Vamos lá pro fundão. A gente já toma do fundão. Aqui. Deixa eu ver. E o F é pra disparar também. Vocês já sabem. Nossos caras tão falando que... Morreram. Tá, tá, tal. Negócio. Ó. Temos que tomar cuidado. Por quê? Aliados. Temos um... Nossa. Tomara que o Avel não me veja e... Acha que eu sou inimigo, ó. Vou até levantar ele pra aqui dizendo que eu sou aliado, ó. Porque saí do porto deles... Ah, véi! Tão chegando. Abaixa, abaixa! Nossa, véi. Agora eu tô camuflado, viu, ó. Na água não dá pra ver. Só por aqui, ó. Deixa eu ver. Não tem um navio deles aqui, não. Deixa eu ver. Vamos ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó, gente. Eu tô tentando... Nossa, isso daqui é muito ruim de aparecer. Porque você tenta aqui, ó. Pera. Vamos tentar abaixar um pouquinho aqui. É... É cliques rápidos. Ah, tá. Ah, tá. O máximo é esse. Mas eu vou levantar tudo aqui. Ah, e temos... Como posso dizer? Antiaéreos. Aqui na esquerda. Então vamos fazer um negócio e... Vamos tentar vencer aqui, porque tem um navio gigante aqui. Pelo amor de Deus. Pai amado... Pai amado do santo amado. Meu Deus, gente. Eu vou tentar fazer um negócio aqui. Eu vou colocar aqui no... Pra os inimigos não me verem aqui no modo baixo d'água, né? E vamos logo. Eita, véi. Vamos lá. Eita. Terra. Eita. Eita. Vamos lá. Estou vendo que ninguém me vê. Mas eu não estou vendo nenhum. Aqui. Tirar do modo. Hora de lançar o torpedo. Por favor, acerte. Ah, vou ter que... Porcaria. Vou ter que deixar eu nesse modo. Que bom, né? Que bom. Deixa eu ver. Deixa eu acertar agora. Agora eu vou ter que acertar. Por favor, deixa eu ficar certo, Timmy. Vai, torpedo, isso. Vai, torpedo. Vai, torpedo. Eita, o torpedo não quer ir. Deixa eu ver. Deixa eu me comandar aqui por baixo d'água. Quase. 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 Eita. Quase que eu paro aqui o vídeo. Vamos lá, vamos destruir esse navio. Se, ó, gente. O meu navio tá... Meu submarino tá muito submerso pelo normal. Afundou! Agora iremos descer. Meu Deus. Meu Deus. Me mataram! Não! Por quê? Por quê comigo? Nossa, velho. Por quê comigo? Meu Deus, apai amado! Pai amado do céu, tá mal incentivado. Meu Deus! Que tamanho de navio, véi! Pai do céu. Chama o Samu. Chama o Samu. Deixa eu entrar aqui só num negócio. Porque o avião vai ter que decolar. Ó, tô de bosa aqui. O povo tá tentando recuperar. Vamos lá, povo. Vai, Japão. Eu te amo. Sushi! Vamos lá. É a... É o... É a frota sushi. Sushi. É a frota sushi. Vamos lá. Vamos metralhar. Ah, tá, time. Meu Deus. O Porto tá precisando. Mas... Ah, que chato. Vem cá. Agora você meteu com o meu... Com a minha ilha. Meteu com a minha ilha. Vou morrer. Eu avisei. Quem quer submarino? Eu não. Tipo, eu não. Eu não. Eu não. É, eu não. Eu não. Mas nem que a vaca toluça. Chama o antiaéreo. Ó, peraí, ó, navio. Navio, quero ir com você. Cara, amigo. Velho amigo. Não. Deixa aí. Não, 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 não. Consegui. O navio é meu. Estou controlando a coisa antiaérea. Eita. Vai. Vem. Nem tem jeito de eu fazer muita coisa aqui. Não, eu só tô aqui, tipo... Esperando só pro povo... Nossa, velho. Que doido. Vem. Eu vou ter que ser esse. Isso, vai embora. Vai embora. Samu. Aí, afundamos. Primeiro navio afundado. Vem. Consegui. Vai. Vem, sim. Vem, morre agora. Ai, vem. Que desengraça. Não. Mexeram comigo. Mexeram, mexeram, mexeram. Deixa eu ver. Agora diz que é guerra, né? Agora que é guerra. Cadê os antiaéreos? Cadê os antiaéreos? Droga, estão ocupando um. Mas não sabemos. Chama a frota do bombardeio. Chamei. Vão lá. Ligando o motor. Ligando. Ativando gasolina, conferindo. Vamos lá. Vamos subir. Agora mexeram comigo. Mexeram com o cão bravo. Pelo amor de Deus, velho. Vamos lá. Que porcaria. Eles me metralharam. Agora irão ver. Agora irão ver. Pelo Japão. Nossa. Tô de bolsa. Não, tipo, nossa, tô de bolsa. Eu avisei pra mim. Melhor decolar. Não! Porcaria, sem graça, idiota. Não serve pra nada. Ah, que raiva. Estou com muita raiva. Pai do céu. Não consigo mais controlar o bicho. Vamos pegar o antiaéreo aqui, ó. Ah, já tem dois aviões vindo pra cá? Vamos lá, né? O único jeito é esse, né, velho? Ficar controlando. E esperar que a gente revida. Meu Deus, gente. Eu tô lutando demais. Missão. Fazer uma cruzada. Vamos fazer a cruzada. Deixa eu ver. É um cruzador. Cruzer. É um cruzador. Quem quiser vir comigo, venha. Quem não quiser, não venha. Eu preciso pelo menos de um tripulante. Além de mim. Deixa eu ver. Entra aí, meu caro amigo. Iremos vencer. Venha. Isso. Fica na proteção antitanque. Não, antitanque, antinavio. Tá, já tá no móvel. Agora é. Vira. Vai, cadê o seu... Vem. Ô bichinho burro. Eu tava dizendo tripulante pró, não tripulante. Vem do céu. Olha isso. Agora eu vou ter que virar aqui. Virar. Não, não preciso virar, eu acho. Né? Tá bom, vai. Virou. Eu troco aí pro negócio lá. Aqui, raiva, 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 raiva. Agora o povo quer ver treta? Vai ver treta. Quer treta? Vai ver treta. E quem tá me atirando? Ah, tá. Ah, que tripulante mais burro. Meu Deus do céu, véi. Parar. Do que jeito? Ficar imóvel. Olha ali que sertanás. Parabéns, vamos perder a partida. Vamos perder? Vamos. Mas pelo menos eu tenho orgulho do Japão. Parabéns, Japão. Vamos lá. Entra aí no... No móvel. Isso. Ah, não, véi. Que satanás. Erra as bombas. Errou. Uhul. Errou todo. Minha tática funcionou. Vem do céu. Vem do céu. Vamos bombardear a base deles. Se eu consegui, né? Porque o negócio não tá colaborando. Eu precisava só de um antiaéreo. E o povo... Vá, não. Imagina. Não precisa aqui. Ah, obrigado. Por nada. Parabéns. Está afundando o navio. Obra-prima. Obra-prima. De nada. Meu Deus, véi. Nossa Senhora. De nada, navio. Te ajudei. Tentei. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, clica no gostei. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Para receber todos os vídeos de novo. Tchau. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.